Quem tá acostumado, quem é o P1, já sabe como é que é isso. Olha aí, Tio Sam! Filma! Filma, Tio Sam! Olha aí, Tio Sam! Olha aí, Tio Sam! Calma, Tio. Calma, meu coração tá na boca. Vai! Vocês acham isso aqui uma coisa normal? Olha isso aqui... Vocês acham isso aqui uma coisa normal? Não tem como. Que foda. Isso aqui é uma adrenalina. Ô, Tio! Não! Caralho, o viado! Que costurada, tropa! Agora foi bonita, escaralhado. Ô, tropa, a vida é única, tropa. Tô pra F agora. Tô perdendo medo. A vida é única. Calma, John, calma. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando, John. Tô falando de dor de cabeça. Vale. Me lembra tão a sério. É brincadeira. Caralho, olha aquilo ali. Isso daqui é uma adrenalina. Isso daqui é uma adrenalina. Isso daqui é uma brincadeira. O que eu senti? Ai, meu Deus! Você é teste pra Cardigo! Vamos! Porra! Isso é teste pra Cardigo, caralho. Bora, John Gabb. O que é isso, tropa? Isso daqui é um rachete. Ai, ai, ai. Vamos dar uma acelerada. O João Gabb. Fala comigo, vamos dar uma acelerada. O que é isso, tropa? Isso daqui é um Hot Wheels, né? Tô todo no Hot Wheels. Tá eu? Meu mano Brian Fonda? Meu mano Toretto? Ai, ai, ai. Pega o Toretinho. Vai, Toretto. Vai, ai, ai. É novo e tem que dar o escape dele. Poxa, que escape é bom da porra que ele botou nesse carro, hein? Vou falar pra você, mano. Você é louco, mano. Você é louco, tropa. Você é louco. Isso aqui é o melhor presente do mundo que alguém pode receber na vida, família. Olha isso aqui. Quem gosta de carro, quem é homem vai entender.